Irmãos, quero que reflitam sobre uma questão intrigante. Para onde vão os mortos? Imagine a cena. A alma dos justos indo para o céu, enquanto a dos ímpios descendo ao inferno. Parece simples, não é? Mas se a alma recebe sua recompensa ou punição imediatamente após a morte, que necessidade há de um julgamento final? Segunda Coríntios 5.10 nos diz que todos nós teremos de comparecer diante de Cristo, para sermos julgados e termos nossas vidas desnudadas diante dele. Cada um de nós receberá o que merece pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. Então, se a alma é julgada na morte, por que haveria um segundo julgamento? Vamos aprofundar essa questão. Se acreditamos que o Espírito desencarnado entra imediatamente na felicidade perfeita do céu, por que precisaria ser vestido de um corpo novamente? Será que estamos deixando de lado o valor do milênio, a era em que Cristo reinará na terra, e quanto à alma de Cristo após a morte? Os credos cristãos afirmam que Ele desceu aos infernos. O que isso significa? Inferno aqui é entendido como o lugar dos Espíritos que partiram, como mencionado em 1 Pedro 3.19, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão. Se inferno não é o mesmo que céu, e Cristo desceu ao inferno para depois ascender ao céu, como reconciliar essas ideias? As noções comuns parecem inconsistentes e irracionais. Há quem diga que não podemos nos contentar em esperar por respostas, mas essa questão não deve ser resolvida pela opinião dos homens. Devemos vasculhar as Escrituras, orar pedindo luz e buscar na Bíblia Sagrada a chave que abre as portas do saber. Aprendamos humildemente o que a Bíblia declara sobre esse assunto e encontremos nela a verdade que buscamos. Vamos embarcar nessa jornada juntos, explorando as profundezas das Escrituras, para descobrir o destino dos mortos. Quem sabe quais revelações surpreendentes encontraremos pelo caminho, mas primeiro, tenho uma palavra. Se você segue a escola de teologia alemã, que diz que a doutrina bíblica sobre este assunto não é mais que uma representação das noções judaicas populares, e que tudo o que ela diz a respeito é mera figura de linguagem, da mesma natureza que as descrições homéricas e virgilianas pertinentes ao lugar dos mortos, então deixe de lado este vídeo. Você não encontrará nada aqui ao seu gosto. Mas se você considera que toda a Escritura foi dada por inspiração de Deus, fiel ao pé da letra, e que é a única informação infalível que temos sobre os assuntos que ela trata, especialmente sobre o tema em questão, então, sem opiniões favoráveis e preconceitos educacionais, e com oração pela iluminação dos olhos do coração, através do Espírito Santo, vamos começar a investigação. Agora, em primeiro lugar, a palavra hebraica shaul ou sheol, e sha de avol, sempre significa a mesma coisa, o lugar dos mortos. Os tradutores a traduzem por sepultura, outras vezes por inferno, mas a palavra hebraica nunca tem o primeiro significado. Há outro termo em hebraico que é usado para referir-se à sepultura, o lugar do repouso do corpo. Sheol sempre significa a morada da alma, e assim como o nome é apenas um, assim também é o seu significado em todos os lugares onde o termo é usado. É por isso que a versão do Antigo Testamento Hebraico para o grego invariavelmente a traduz pela palavra Hades, e essa interpretação dos tradutores da versão do Antigo Testamento Hebraico para grego é aceita e infalivelmente confirmada pelos escritores do Novo Testamento, como veremos mais adiante. A primeira passagem bíblica em que o termo Sheol ocorre está em Gênesis 37 e 35, onde Jacó, ao ver a túnica sangrenta que aparentemente confirmava a morte de seu filho José, declarou à sua família, quando tentaram consolá-lo, Chorando, descerei a meu filho até a sepultura, Sheol. Ora, é evidente que não se está fazendo referência à sepultura, pois José, segundo Jacó supunha, havia sido despedaçado por um animal selvagem, enquanto os restos mortais do filho estavam enterrados em lugar desconhecido. Portanto, o significado só pode ser que o pai esperava que, em espírito, depois de morrer, ele encontraria o espírito de seu filho no lugar para onde vão os mortos. Com isso, aprendemos que a tradição patriarcal sobre o assunto sustentava que o Sheol era o local de reunião dos espíritos dos mortos e que estava localizado em algum lugar abaixo de nós. A doutrina patriarcal está seguramente correta. Nós a encontramos reconhecida e autenticada na próxima parte da história bíblica, a qual apresenta novamente a palavra Sheol com o mesmo sentido. Veja o que aconteceu com Coré, Datã e Abirão no deserto de Cádiz. Em Números 16, esses homens se rebelaram contra Moisés e Arão, e Deus respondeu com um julgamento terrível. A terra abriu sua boca e os engoliu com suas casas e todos os homens que pertenciam a Coré, com todos os seus bens. Eles e tudo o que possuíam desceram vivos ao Sheol, e a terra se fechou sobre eles e eles pereceram do meio da congregação. Números 16, 32, 33 Aqui, mais uma vez, Sheol é claramente o lugar dos mortos, não uma sepultura comum. Coré, Datã e Abirão desceram vivos ao Sheol, indicando que seus espíritos foram levados para o reino dos mortos enquanto seus corpos permaneceram no subsolo da terra. Esses exemplos bíblicos demonstram que Sheol, desde os tempos antigos, era entendido como o lugar onde os espíritos dos mortos se reuniam. Compreender esse conceito é crucial para nossa investigação sobre o destino das almas após a morte, pois revela uma continuidade e coerência na doutrina bíblica desde os patriarcas até os tempos do Novo Testamento. Agora, com esses fundamentos estabelecidos, vamos prosseguir e explorar outras passagens e ensinamentos que esclarecem ainda mais essa doutrina. Em Números 16, lemos sobre a grande rebelião de Coré, Datã e Abirão contra a autoridade de Moisés. A ofensa foi tão grande e o Altíssimo ressentiu-se tanto que seu servo Moisés dirigiu-se ao povo com estas palavras, antes da terrível catástrofe que estava para acontecer. Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, Sheol, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré, e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam, desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Números 16, 28, 33. Portanto, vemos aqui, pelo testemunho do texto divinamente inspirado, que o Hades é para baixo, em direção ao centro da terra, pois foi pela abertura da boca da terra, que esses homens foram deixados cair dentro dela. Tampouco se deve supor, que tal abertura tratava-se de mera fissura superficial no solo, sendo suficiente apenas para enterrá-los vivos, ou melhor, para esmagá-los até a morte. Não. Tratava-se de uma descida íngreme através da crosta terrestre até o centro, pois as escrituras asseguram que o centro da terra é oco. A coisa inaudita que Deus criou aqui não foi meramente que a terra se abriu e esses homens foram engolidos, mas que eles desceram vivos ao Hades. O Hades é o lugar dos mortos, mais especificamente dos espíritos dos mortos. Porém, esses homens foram para lá vivos, cada um com seu corpo. Subitamente e com velocidade assustadora, eles foram transportados do mundo da luz dos vivos, em cima, para o mundo dos mortos, embaixo. Esta foi realmente uma coisa inaudita, que nunca antes acontecera e nem tornou a acontecer. Há também outra história que confirma essa opinião de maneira mais plena e aumenta nossa compreensão acerca do estado dos mortos. É a passagem bastante discutida sobre a conversa de Saúl com Samuel na casa da feiticeira de Endor. O trecho bíblico necessário para nosso estudo é este, então, disse Saúl aos seus servos. Apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos. Há uma mulher em Endor que é médium. Saúl disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele, dois homens. De noite, chegaram a mulher e ele disse, Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. 1 Samuel 28, 7, 8 Esta passagem é significativa, pois mostra que Saúl buscou a ajuda de uma médium para invocar o espírito de Samuel. Quando a mulher de Endor viu Samuel, ela gritou em alta voz, pois percebeu que estava diante de um evento extraordinário. Saúl então perguntou a Samuel sobre o futuro e Samuel, já morto, lhe respondeu. Essa narrativa nos dá mais um vislumbre sobre a compreensão do Sheol como o lugar dos mortos, onde os espíritos continuam a existir e podem, em circunstâncias excepcionais, ser contatados. Esta história confirma a continuidade da doutrina patriarcal sobre o Sheol e ilustra que, mesmo após a morte, os espíritos mantêm uma forma de existência consciente em um lugar distinto da sepultura física. Para explorar mais a fundo essas revelações e compreender o estado dos mortos segundo a Bíblia, acompanhe nossos próximos vídeos. Vamos discutir outras passagens até a próxima.